Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu no canal. Hoje nós vamos falar de um mod que torna o Sukhoi 25T clicável, assim como eu lancei um vídeo sobre o Flaming Clips 3. Obviamente o processo de instalação vai ser o mesmo, mas eu decidi fazer um também do Sukhoi 25T, que é o avião gratuito que vem com o DCS e eu já tenho uma série aqui no canal. Então achei que merecia também um vídeo especificamente para este daqui. Como vocês podem ver, estou com o mod instalado, conforme eu passo com o mouse sobre alguns switches, eles ficam verdes, tá vendo? E eles escrevem para mim o que cada um deles faz. Eu vou falar rapidamente então da instalação, depois a gente faz um voozinho rápido para demonstrar para vocês o funcionamento. Para você baixar o mod, eu vou deixar o link na descrição com o tópico do fórum no DCS que trata disso, porque eventualmente eles podem mudar o local do download em uma nova atualização. Antigamente eles tinham no GitHub, agora está no Gumroad, que é um site diferente. Então acho que é mais fácil deixar esse link. Eu vou deixar também o Discord deles caso você queira. Então clicou aqui, você vai ser transferido para esse site. Aqui embora ele peça, se você quiser colocar uma doação, você pode colocar zero, fica a seu critério. Se você quiser doar alguma coisa, você doa, clica em compre novamente, ele vai te pedir seu endereço de e-mail, você coloca e faz o download. Uma vez que você baixou, você vai extrair o conteúdo no diretório, normalmente o C2 pontos, que é o primário, acredito eu. Usuários, o seu nome, jogos salvos, DCS, mods, tech. Aí você vai jogar a pasta aqui dentro dessa pasta. Então dentro da pasta de mods, pasta tech. E aqui está o seu mod. Agora é só abrir o jogo, ele já vai funcionar. Se você quiser, eu recomendo você dar um duplo clique e vem aqui, help pictures. Ele tem as fotos dos aviões. No caso hoje aqui, a gente vai utilizar o Sukhoi 25T. Daí você tem uma foto aqui com os switches. Ele não acrescenta nenhum comando a mais. A gente está limitado aos comandos que a Eagle Dynamics disponibiliza para a gente utilizar no Sukhoi 25T. Mas, de qualquer forma, fica um pouquinho mais fácil algumas funções você clicar. Algumas eu ainda prefiro deixar mais à mão com o meu Rotas, né? Mas aí fica a seu critério. Algumas coisas ajudam bastante, como piloto automático. Até para o acionamento. Acho que ajuda a ligar a parte elétrica, motor. Enfim, a gente vai fazer um voo rápido aqui para demonstrar. Uma vez que você abre o jogo, então, você vem em opções. Aqui a gente tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente comentar. A primeira delas é em Gameplay. Tooltips. Enquanto você está se familiarizando com o avião, se você quiser, para te ajudar, quando você passar o mouse sobre um switch, ele vai te dizer o que ele faz ou não. Além disso, Special. Você vai colocar aqui Red Code Clickable. Aqui tem todos os módulos que você tem. E aqui você seleciona quais aeronaves que você quer que estejam clicáveis ou não. Além disso, se você assistiu o meu último vídeo do Flaming Cliffs Clicável, eu falo bastante do Alt e Esquerdo C. Alt e Esquerdo C, ele alterna entre a função do mouse funcionar para clicar no cockpit ou mover a visão. O padrão do Sukhoi 25T sem o mod é vir com o mouse movendo a visão. O mod vai fazer que quando você inicie um voo, o mouse já esteja pronto para clicar. Mas, eventualmente, em alguma atualização, ele pode bugar isso aí. Se ele bugar, você precisa voltar para o mouse podendo clicar no painel. Alt e Esquerdo C é como você alterna. Estamos então dentro da aeronave. Nós vamos iniciar um voo aqui. Lembrando que se o seu cursor não estiver funcionando, Alt e Esquerdo C, você libera ele. Vamos fazer um voo rápido aqui, demonstrar algumas coisas. Importante salientar que muitos switches não vão se movimentar. Então, quando você clicar, vai parecer que não aconteceu nada, né? Então, você acaba tendo que verificar de outras formas se aquilo funcionou ou não. Vou fazer, então, o primeiro passo aqui. Vou clicar nesse cara aqui. Qualquer um desses switches que você clicar, liga o sistema elétrico. Shift, direito, L, o equivalente, né? Pode ver, ligou o HUD, já ligou uma série de coisas aqui. Então, a gente viu que funcionou. Para acionamento dos motores são esses caras aqui. Aciona o 1, aciona o 2. Lembrando que você pode acionar os dois ao mesmo tempo. Confere ali se deu certo. Caso você queira desligar, são esses caras de baixo aqui. Para fechar o canopy, aquela foto que eu mostrei para vocês, diz para clicar aqui. Eu acho que não está funcionando muito bem. Vocês podem ver que não fica verde. Então, eu vou utilizar o comando comum que eu tenho setado no meu rotas. Já fica bem mais silencioso, bem melhor. Esse cara aqui é o flap. Se você clicar um pouco mais embaixo, ele vai para a posição de pouso. Um pouco mais aqui para o meio. É para decolagem. Um pouco mais para cima, ele recolhe. Aí você vai achando as posições. Vou deixar no meio aqui para a nossa decolagem. O farol, você pode clicar aqui. Infelizmente, ele não se move. Ele alterna entre próximo, distante e desligado. Ele está desligado. Um clique, o feixe do nosso farol, aqui na ponta da asa, está iluminando próximo. Normalmente, para decolagem, mais um clique. Ele joga o feixe um pouco mais distante. Eu vou deixar assim já. Modos de navegação. Esse primeiro botão verde aqui. Clicou uma vez, entrou em rota, está vendo? Mais um retorno, mais um pouso. Mesma coisa que você pressionar 1 no seu teclado. E os modos de combate, será aqui. Sempre que você vê esse ícone circular, significa que é com a roda do mouse que você vai mexer. No caso do Sukhoi 25T, ele só tem o modo ar solo e o modo longitudinal para a utilização de mísseis ar-ar. Então, nesse caso aqui, ground ou longitudinal. Vou clicar novamente no meu modo em rota e vamos iniciar o táxi. Aqui, só como exemplo, ela me autorizou a decolagem de lá para cá inicialmente o táxi. Agora ela me autorizou, não sei por que razão, que é meio bugado, mas ela me deu um QFE, está vendo? Isso daqui é um ajuste para o altímetro ler zero. Só que eu não sei por que razão no DCS eles dão isso ao invés do QNH, mas você consegue alterar aqui. Se você quiser colocar o ajuste de altímetro com o mouse, você consegue. 7, 3, 4, está vendo? Ele está indicando zero. Eu vou voltar o padrão ali, 760, mais ou menos aqui estava. Eu vou táxi até o final da minha volta e decolar. Para recolher o trem de pouso, então, vai ser essa alavanca e o flap aqui, como a gente já mostrou. Que é um pouquinho mais chato, mas a gente vai dando jeito aí. Bom, alinhando então. Vambora. Ela acabou de me autorizar, agora está dizendo que não. Me colamos, clica aqui. Esse é um dos que se movimenta. Deixa eu ganhar um pouco de velocidade. E vamos recolher o flap. Pronto. Switch lá em cima. Vamos lá. Falando então dos comandos aqui, dando uma olhada. Primeiro, aqui no HUD, eu consigo com esse switch mudar a cor dele. Confesso para vocês que eu não vejo muita utilidade. Com esse cara, eu consigo ajustar o brilho. É legal se você for voar à noite. Lembra, aparece esse ícone redondo, é com a roda do mouse. Você tem esse cara aqui também, se você quiser escurecer um pouco. Passando aqui, aproveitar que começou o nosso RWR. Nesse cara aqui, com a roda do mouse, eu consigo baixar o volume. E nesse botão, eu consigo mudar para o SPO. Que ele só vai me avisar caso alguém trave. Eu já voltei o modo normal aqui, porque eu não vejo muita utilidade nele. Aqui, nesse cara, eu consigo colocar o próximo waypoint. Então, eu passei lá para o 2. Está vendo? Eu estava no 1. Deixa eu fechar isso aqui. Estava no waypoint 1, eu passei para o 2. Se eu girar a roda de volta para trás, ele volta ali para o 1. Isso aqui é bem legal até. Funciona bem. 1, 2, 3, 4 e por aí, sucessivamente. Vou deixar o 2, então. E isso daí funciona de uma maneira bem legal. Aqui a gente já falou, né? Os modos de ataque e o solo. Falando um pouco dos sensores, então. Vamos dizer que eu coloquei aqui, modo ar solo. E aqui, nesses caras, a gente tem uma série de switches. O primeiro aqui, LLTV, que é a nossa TV básica, né? Aquela que vem aqui na frente do avião. O próximo botão seria LLTV Night Vision, que eu acho, sinceramente, que não funciona. Eu estou com o meu pod aqui embaixo, aquele que você utiliza à noite. Que eu confesso para vocês. Eu não me recordo o comando. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que eu tinha ele setado. Esse cara, né? Control, direito, O. Eu acho que não é ele. Eu apertei ele e ligou, tá vendo? Eu vou apertar de novo, vou desligar. Deixa eu clicar aqui e esperar. Que é o tempo dele abrir. Ele não está funcionando, tá vendo? Eu acho que isso é alguma função que eles iam instalar no jogo. Mas o cara que fez o mod acabou fazendo errado. Não está funcionando. Eu vou deixar a TV normal por enquanto. Esse switch é o laser. Ele liga lá o LR, né? Que a gente usa para lançar armamento. Então eu vou deixar desligado. E aqui é o nosso Elint. Caso você esteja com o Fantasma Gória para fazer o CIA de utilizar mísseis anti-radiação. Você pode ligar ele por aqui. Aqui para trás, bem legal. Esse aqui move. É o seu Jemmer Infravermelho. Aquele aqui atrás. Que tenta confundir mísseis guiados por calor. E esse cara aqui é o seu ECM normal. Pode ver que ele está piscando lá. Quando estiver constante, ele está ligado. Os principais comandos acho que são esses. Acho que um legal também é o piloto automático. É bem interessante para você utilizar. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse botão do meio. Ele entra no Route Following. A princípio ele vai seguir a nossa rota. Vamos ver. Eu acredito. E quem fez o mod acabou colocando errado naquela foto lá. Porque ele estava me indicando a do meio para colocar. Me parece um Transition to Level Flight. Essa função. De qualquer maneira, a gente vai testando e vai fazendo isso daí. Para desativar o piloto automático. Esse botão vermelho aqui. Ele funciona muito bem. Voltando então no modo. Ar solo. Está aqui. Vamos ligar. A nossa TV. Vamos ver se a gente acha pelo menos um prédio aqui. Para a gente poder lançar alguma coisa. Vamos ver o armamento que a gente tem. A gente tem mísseis guiados. A laser e a TV. Já ajuda um pouco. Vamos posicionar aqui. Target Lock. Você pode usar esse. Mas esse aqui eu acho que é legal você ter mais a mão. Sempre vai ficar mais fácil. Para você. Vamos dizer o que você quis. Travar aqui. Aumentou o alcance. Tamanho. Mísseis guiados por TV. Pressiona e lança. Vocês viram que dá para a gente ligar tudo. E utilizar dessa forma. Alguns comandos. Como por exemplo. O que eu utilizei aqui. Para aumentar e diminuir. Esse quadrado aqui. Esse aqui. É melhor você utilizar no seu rotas. Eu confesso que eu não sei. Se tem algum comando clicável. Eu acredito que não. Eu dei uma olhada antes de. De gravar o vídeo. Obviamente na foto. Para lembrar um pouco. E não me recordo de ter visto esse comando. Então não são todos que você vai poder clicar. Alguns você ainda vai ter que ter no seu rotas. Mas eu acho que já te ajuda muito. Só o fato de você poder. Ajustar. As suas bombas aqui. Já te alivia bastante. Por exemplo. Salvo o molde. Aqui o cut of burst. Desculpa. Se eu colocar. O meu canhão. E eu disparar. Ele tem essa rajada limitada. Se eu clico aqui. Eu posso atirar. Constantemente. Então essas coisas. Já vai te aliviando bastante o rotas. Se você tem os comandos setados. Vai te aliviando. Muito. Isso. Isso por si só. Já é. Uma grande. Ajuda. Vamos retornar para pouso então. Mostrar para vocês. A utilização. Do. Colocar aqui o modo retorno. Modo pouso. Já direto. Mostrar para vocês. A utilização. Daquele paraquedas. Que freia a aeronave. Que ajuda bastante. E acho que é basicamente isso daí. Senão o vídeo vai acabar ficando também muito longo. Não tem necessidade. Isso está bem atrás de mim aqui. Conforme a gente vai aproximando então. Se você quiser abrir o speed brake. Você pode clicar aqui. Eu confesso que eu prefiro deixar no rotas isso. Pode ver que ele abriu lá. E ali né. Pode colocar já o primeiro estágio do flap aqui. Vou prestar atenção aqui no. Nosso flight director. Vou colocar o trem de pouso embaixo. E flaps para pouso. Basicamente isso. Aqui nesses dois switches. Ele tem o parachute release. Parachute deployment. Eu confesso para vocês que eu não lembro qual que a gente tem que utilizar. Eu vou clicar nos dois ali. Lembrando que abaixo de 250 km por hora. Você já pode utilizar ele. Para auxiliar. Na sua frenagem. Aliás eu altamente recomendo que você faça. Porque esse avião aqui. Ele é bem chato de parar. Na pista. Eu acho que esse modo. De pouso está estranho. Não sei quem está mandando eu subir aqui. E virar tanto para a esquerda. Enfim. Eu tenho um vídeo sobre navegação. Não vou ficar me atendo tanto a isso agora. Vamos só pousar. Posso clicar aqui. Até que ele não tenha nada. Fica um pouco mais fácil para a gente. 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 Pousou, tá freando aqui Vou clicar nesse cara E ele abriu, viu Então esse primeiro botão aqui Ele abre Se você quiser soltar ele Clica novamente Eu acho sinceramente que ele é uma função só Porque acho que eu estourei um pneu Inclusive Estourei De qualquer maneira Bom, isso é o de menos Normalmente quando você Dá o comando para abrir o paraquedas Ele abre obviamente Mas quando você dá o comando novamente Ele solta o paraquedas Então eu não sei porque ele colocou Isso separado, eu confesso que Eu sempre utilizei o drag and shoot Para mim drag and shoot É um único comando, eu não sei como ele Diferenciou aqui, enfim Eu liberei o paraquedas aqui para ele abrir E me frear e depois eu soltei Ele por aqui Acredito que esteja funcionando legal Muito bacana isso aí Bom, o vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like, compartilhem Se inscrevam no canal Não se esqueçam também de conferir O meu servidor do Discord Muito obrigado E até a próxima Valeu!